A gente tem rato aí, olha o tamanho do rato Aí, ele comendo o queijo, olha, ele tá comendo o queijo o rato Que absurdo Cadê o gerente? Chama o gerente, olha O gerente tá brincando com o chapão do rato Aí ninguém tá vendo o tamanho, tá comendo o queijo aqui ele, olha Ele tá comendo o queijo igual a cama, não, não, não Eu não sou daçadora de morro, não, não Quer ter o gerente desse negócio aqui? Quer chamar? Aí, tem o gerente, cara Tem um rato enorme aqui comendo o queijo aqui, olha Aqui, olha, olha o tamanho Aqui, olha, olha o tamanho, tá bom